Nossa, deu água na boca aqui, mulher Vou te contar que eu mostrei até minha foto de pequena pra ele, foi quase, hein? Que a Raíssa ama feijoada Eu escrevi apenas de caderno Fala, povo bonito, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês estão fãs de carteirinha Eu sou o Igor Jansen E o convidado agora eu já quero chamar logo Eu já quero chamar logo Porque, ó, tá aqui no meu coração Ela que é uma convidada VIP, rapaz Ela que participou junto comigo, Napoleana Ficava esperando lá nas externas Eu acho que você já sabe quem é, né? Atriz, youtuber, blogueira, maker, maravilhosa Vem pra cá, Raíssa Shaddad Oi, galera, oi, Igor, como você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus, amiga Obrigado por aceitar o convite e participar junto com a gente Obrigada eu pelo convite Eu tô super animada aqui pra saber realmente Se meus fãs me conhecem Se eles me acompanham de verdade Tô ansiosa pra esse jogo Mas sem enrolação, já vamos chamar a primeira participante, Raíssa? Bora, tô animada pra saber quem quer Então simbora, manda pra cá, produção Oi, Alice, tudo bem? Tudo sim, Raíssa Oi, Alice Olha que lindo, já vi o cenário dela ali Todo caracinterizado, papai Gostei de ver, viu, Alice? Já vi umas fotos minhas ali Eu fiquei orgulhosa de ter fotos minhas ali Olha, seja muito bem-vinda Aqui não tem moleza não E a gente já vai conhecer a segunda participante Bora Oi, Tati Oi, Rai Tudo bem? Tá tudo contigo Tô bem também Mas, Tati, estás preparada? Sim Nervosa? Um pouquinho Ótimo, é assim que a gente curte Eu quero saber aqui quem é que vai me conhecer mais, hein? Alice ou Tati Eu tô ansiosa por esse momento Chegou o grande momento O início dos desafios Bora, pode mandar já a primeira? Pode mandar já a primeira Porque a gente é frenético Bora lá então, hein? Primeiro desafio Vocês sabem que eu e minha família somos muito próximos, certo? E há algumas refeições que nós gostamos de compartilhar juntos Eu quero que vocês me tragam pelo menos uma comida que nos represente Bora lá então? Um, dois, três e valendo! Corre, corre, corre! Tudo, 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 tudo Mas já voltou? Nossa senhora! Gente, que rápida! É, não, ela foi rápida Ela foi rápida A Tati está de volta A Tati está de volta também Ótimo! É Alice, o que você trouxe aí pra gente? Trouxe feijão Que a Raíssa ama feijoada Feijoada E Tati, o que você trouxe pra nós? Eu queria trazer outra coisa por aí Eu não tive em casa Então trouxe uma saquinha de bolo de doce Tá Então a Tati trouxe um bolo Olha E a Alice trouxe um feijão Porque você adora feijoada O que você disse sobre isso, Raíssa? Pela Alice primeiro? A Alice, olha Ela foi direitinho assim No raciocínio dela Realmente eu gosto bastante de feijoada Então Alice, seu raciocínio, ó Foi super certo Não, as duas eu acho que acertaram bem Mas O que eu mais gosto realmente É a lasanha da minha mãe Que ela faz Nossa Que é sensacional Nossa, deu água na boca aqui, minha Mas é isso Agora está nas suas mãos Você dá o ponto pra Alice Que chegou perto Ou você considera não tinha que ser lasanha E ponto final Não, eu vou considerar o da Alice Que chegou ali super perto Porque realmente a gente gosta muito de feijoada Ótimo, ótimo Boa Alice Boa Alice Alice faturou o ponto 1 a 0 Bora, bora que bora Já lança o segundo desafio, Raíssa Durante a minha participação no Lambi Lambi Eu entrevistei quatro pessoas No último programa da temporada Eu entrevistei alguém muito especial Que marcou a minha infância Quero que vocês escrevam nomes de materiais escolares Com as iniciais da banda Que esse meu participante fazia parte Bora 3, 2, 1 Valendo, valendo Eu quero ver, quero ver Não, tô ansioso também Alice, Alice, Alice já acabou ali? Não, a Alice Ela olha com uma carinha de tipo assim, ó Já acabei Mas a Tati também finalizou Tati também finalizou Quero saber agora a resposta de vocês duas Ao mesmo tempo Vocês levantem a plaquinha Fechou? 3, 2, 1 Levantem Eita pau Alice tem uma relação Alice, o que você escreveu pra gente? Ó, eu escrevi lápis, caderno, livro, caneta, borracha e apontador E Tati, o que você escreveu pra gente? Eu escrevi apenas caderno Só caderno E aí, Raíssa? Está em suas mãos Bom, vamos lá Esse segundo desafio Nenhuma das duas acertaram Qual é o nome da banda? O nome da banda é RBD Bem, Raíssa Aqui a gente até viu que a Alice escreveu borracha Só que a gente gosta certinho Mas diz pra gente, Raíssa Qual era o integrante que você entrevistou? Foi o Christian Chaves Ó, foi quase um fã de carteirinha, vamos dizer assim Porque é uma fã que encontrou o índolo Foi quase, hein? Vou te contar que eu mostrei até minha foto de pequena pra ele Foi quase, hein? Bom, se você ainda não viu a entrevista Ficou curioso, tá no card aqui de cima Assim que acabar esse vídeo, acabar Você vai lá assistir dela, tá certo? Agora bora pro terceiro e último desafio Pra decidir esse programa, papai Quero ver quem que vai marcar esse ponto Será que vai rolar um empate agora? Bora lá, hein? No meu TikTok, eu postei um vídeo dançando A música Toma Só que no vídeo aconteceu uma coisa Em entrevista Que não era pra ter acontecido Vocês duas conseguem me dizer o que aconteceu nesse vídeo? Não foi simplesmente só uma dancinha Aconteceu alguma coisa aí nesse vídeo Quero saber Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe Entre aspas E vocês vão ter que trazer o objeto que deu essa ação Fechado? 3, 2, 1, vai Corre, corre, corre Meu Deus Elas são muito rápidas Tá, agora Alice, você que foi a primeira a chegar O que que você trouxe pra gente? Eu acho que o celular dela caiu na hora que tava gravando Eu chutei Tati, o que que você trouxe pra gente? Então, eu não tenho certeza Mas eu acho que foi o TikTok Quando a Raio lançou a perna pra cima E o sapato saiu E acho que foi contar a portuguesa dela Tá, agora a gente tem uma disputa aí, hein, Raíssa? Temos Os dois não são parecidos Mas a gente tem uma resposta Temos uma resposta E qual é? Olha, vou te contar Que quem acertou dessa vez Foi a Tati Foi a Tati Tati faturou o ponto Trouxe o objeto certo E ainda contou a situação Agora, finalizamos com o placar de um a um Mas como eu disse pra vocês Que aqui no programa a gente adora a disputa Vamos decidir nos pontos extras Quem sai faturando a carteirinha do fã de carteirinha Nesse programa E o ponto de vídeo mais criativo Que inclusive você aí de casa Já pode ter assistido No nosso Instagram No feed eu já lancei o vídeo Mais criativo e quem faturou esse ponto Esse ponto vai pra você Dona Alice Tati Faturou o ponto de vídeo mais criativo Tati Tati não precisa ficar triste e tudo mais Sabe por quê? Porque agora a gente tem ponto de figurino E sabe quem foi que trouxe um colar Com um R? Pois é, foi você mesmo, Tati Tati faturou o ponto de figurino Boa Tati Boa Tati Cadê esse colar? Esse colar tá aí Ah, tá com ela Deixa pra gente, Tati Ai, que lindo Olha que lindo Mas com o placar de dois a dois Terminaremos esse fã de carteirinha Com vencedor Ixi Agora é o momento de tensão O ponto que vai decidir Esse fã de carteirinha Vai pra você Que fez quase que uma parede Feito aqueles filmes de Hollywood Todo colado com ídolo Alice Você ganhou o fã de carteirinha Parabéns, Alice Parabéns, Alice Tati, não foi dessa vez, Tati Mas obrigado, amiga, por ter participado Viu? Obrigada Obrigada, Tati Beijão aí pro povo de Portugal Mas, meninas, muito obrigado Raíssa Obrigada, gente Muito obrigado por ter topado participar, linda Amei conhecer a Alice Eu não conhecia a Alice Já conhecia a Tati, né? Mas muito obrigada, meninas Obrigada por me acompanharem Espero que você esteja me acompanhando muito mais E é isso Obrigada, meninas Mas a Alice, como é vencedora Não sai de mãos vazias Vai receber a carteirinha Do fã de carteirinha E mais um prêmio surpresa, né, Raíssa? Isso, um prêmio surpresa Que eu estou preparando Pra ela receber junto Com essa carteirinha aí, Igor Então vamos deixar na surpresa? Vamos deixar no gordinho de quero mais? Quando chegar, Alice Grava pra gente Marca eu Marca a Raíssa Pra gente ver, tá certo? Vou marcar com certeza Você aí de casa Curtiu? Gostou? Deixa o seu like, rapaz Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não entender nada Do TVzinho Porque é conteúdo Todo dia, papai TVzinho é um dos únicos Que os canais do Brasil Conteúdo todo dia Valeu! Tamo junto sempre O cheiro do cangote O diáfro O cu O fã O beijo O queijo Aqui no caminhão Carregada De caranguejo Valeu! TVzinho TVzinho Obrigado.